E tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave navios Aí ia perfeito Da mim Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz, o teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral, na casa toda E do coração esqueci Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz, o teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Comer, acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor É só passando o som Pra mais tarde Depois de nós tomar um litro Aí o negócio melhora Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave na vez Cairia perfeito Pra mim Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz, o teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz, o teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor É o cabaneiro É o cabaneiro E essa é pra nós Ficar mais apaixonado Porque nós tamo é apaixonado Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só um segundo Em casa, no trabalho O meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Eita, Fabiana Essa marcou a história, hein? Antes de ter você Nossa foto Sobremesa Eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Eita, Fabiana Eu não estou apaixonado Eu não estou apaixonada Vou voltar a viver minutes e mais Vou Inca Rach E eu não estou apaixonado E agora? Curra da mesma Torra do central Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Por que que não tá feliz enquanto eu sonhava? Você se enganou. Pensou que até já não gostava. Depois que enxergou. Foi tarde demais, eu não te quero mais. Me curei, tô bem, passou. Mas já foi meu esse teu coração. Não, me iludir com você. Não vou, não. Não, me iludir com você. 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 E eu desejo um feliz ano novo pra todos vocês no meu Instagram. E compartilhe, gente, por favor, pra me ajudar. Não, me iludir com você. 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 Só nós dois em nosso ninho. Não, me iludir com você. 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 Tá bom. Não, me iludir com você. 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 Seu braço é forte, sua cor. Maqueiro, quero seu calor. Nos teus braços quero estar. Ô meu vaqueiro, meu pião, Conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Ô meu vaqueiro, meu pião, Conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Teu amor, valeu boi. Teu calor, valeu boi. Ter você, valeu boi. Meu vaqueiro. Teu amor, valeu boi. Teu calor, valeu boi. Ter você, valeu boi. Meu vaqueiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é o meu amor. Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Saiba que eu sempre quis Estar perto de você Por favor, volte para mim Saiba que eu sempre quis Estar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu surprezo você Meu coração Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Sobre o claro das estrelas e da lua Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua É tão linda com você toda nua Ok Fazendo aí João Pra lá Ah Ismã